A cara de mal me passa por ele. Embora até a porteira, a disputa final. Volta! Voltou todo o touro, a disputa final pra você. O Vargem Grandense. Fundo e bora, Bruno! 7.73 é o tempo do João Gustavo. Vem na décima posição, sicário da JHI. Olha a intensidade que tem estouro. Olha a velocidade que ele entra rodando e tira o acento do João Gustavo. Infelizmente, na disputa final, Domingão sem nota. Agora é tudo pronto pra ele, a disputa final. Vem Paulista de Murungaba da Terra, do Bruno Moraes. O touro de... Goiada do João Barbosa vai embora, Fábio Dordano. Fina! Abriu a porteira, o boião preto ajeitou na disputa final. Acompanhou. Centralizado, sentado na porta da empada. É, Pete Júnior, o Fábio Dordano vence o Chimanda João Barbosa. Porém, eu quero explicar pra vocês, porque o Marcelo e o Bruno Moraes jogaram essa bandana amarela ao solo. Ele faz o dever dele, ó. Mão direita na alça da corda e o boi vem buscando espaço pra entrar rodando. Porém, ele pula pra frente, diminuindo os critérios de avaliação, oferecendo uma previsibilidade maior dos movimentos da montaria. Vai chegar a nota nos painéis com opção de descartar 68 pontos. E vindo o Black Boy da escama de prata. Fábio, 68 pontos, o Black Boy. Vai ficar com a nota. Agora valendo a disputa, pra ele a disputa final vem lá. Ele vem de Mirasolos e a São Paulo. Toro Império. É Toro Império pra ele da DF. Ajeita a porteira, vem embora a disputa final. Começou pra você no ar. Volta no boi! Acompanhou, esporiou. Na mão dele vai para o meu alto. Boa! Boa! Eu vi uma das maiores e melhores montarias da Festa na Batata de todos os rounds. Hugo Gabriel foi na oitava posição e Império do Tu Fenômeno. Somente em 2024, esse touro tem oito fivelas de melhor animal da temporada. Que máquina do pulando articulado, com intensidade, jogando a traseira alta. E é isso que os nossos juízes gostam de ver. Atitude em cima do boi. Passada digna da de final da Festa na Batata. Cooper Batata em forma nota. Família, família inteira, presente, uma manha, um papo artaí. Vai embora o ciganinho de Vargem Grande do Sul. O touro do João Pai volta ao 0-12, a disputa final pra você. Ajeita a boiada, tudo pronto. Fora nesse momento por Vargem Grandense. Abriu, vai, ciganinho. Alinhado no boi, ele vai entrar na tua compra. Vai para essa gente, não tô todo mundo. Vamos lá. Gente, Júnior. Gente, Júnior. É, Vargem Grande do Sul. Tá aí o Prato na casa, o ciganinho, que vence o 0-12 do João Barbosa. Ele faz o dever dele, ó. Percebe que ele sabe montar em todos os porquê. Ele mantém sempre o pivô central. Olha ali, ó. Bem posicionado. Movimento de Pedro nos três pulos. E agora o touro acaba baixando a anca. Diminuindo os critérios de avaliação. O touro, cara do clima e da escama de prata do Brasil. O portão Cooper Batata vai ajeitando a boiada. Valendo a disputa final. Muito obrigado. Abriu a porteira. Disputa final, a final, a final, a final. Ah, 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 volta. Voltou no boi, deixou o corpo, jogou o braço. Entrou na mão dele. Pula, fora. Disputa final. É, Pete Júnior. Essa montaria eu quero mandar para a maior empresa de tendas do Brasil. Solução Eventos. Que passada do Julianinho. A cara do crime, ó. Bem posicionado. Jogando o braço. Buscando o time da montaria. E olha a perna esquerda dele. Mostrando para o Marcelo, para o Bruno, que ele está dominando os oito segundos. Num oferecimento de Bem Brasil. E a BVGS em forma. 88 pontos e meio. A partir de agora, garoto de Vargem Grande do Sul, Luiz Henrique Faria. É a disputa final. A galera, na hora que abrir, eu quero a galera gritando e vibrando com ele lá. Tem Brasil. Abre o portão para ele. Tem Brasil pulando. Levado agora ao Black Boy. Black Boy. Volta, 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 volta. Muito para ele. Black Boy. 10 camas de prata, Bruno Ribeiro. É. Ele vai ali na porteira da Bem Brasil e sinaliza que nega. Ele é Vitor, Vitor Hugo Ferreira. Ele vem de Vargem Grande do Sul. Ele vem no Paraíso da Gênsia Rodeio. Chegamos na reta final. Abriu para ele. O Cooper Batata pulando. Levado em cima do Paraíso. Paraíso da Gênsia Rodeio. Tudo embora, Bruno Ribeiro. É, meu irmão. Que máquina esse touro da Gênsia Rodeio. O Vitor vem na quinta posição. Onde ele eleva a traseira. Pega de novo para mim, alemão. Eu quero mostrar para o pessoal o que é o quesito cois. É a traseira do touro. Onde vai? Vai lá para cima dos ferros. Que máquina de pulo a Gênsia Rodeio. Infelizmente, Vitor, mais um Vargem Grandense na final. Mas, infelizmente, sem notas. Para cima, Julio. Para, Julio. Ele para o touro do touro. Pode aplaudir. Pode gritar. Julio César Ribeiro de Vargem Grande do Sul. Disputa final. Filme real da Grolé aqui na contramão. O touro tem uma troca de direção. E ele nem mexe. Como sabe montar. A perda de fora esporiano. Que passada incrível, Julio. Pode aplaudir. 88,25 é o livro. Ele é Brema Oliveira, Angélica, Dom Mato Grosso do Sul. Quem sabe agora Bem Brasil alimentando bons momentos. Ele vem no sub-zero da JHI. Abriu Bem Brasil para ele. Pulando no alto. Espichando o pulo, pranchando para ele. Rodando na contramão, tentando por opinião. Ai, ai, ai. Chega o trio de salva-vidas. Uma salva de palmas. Luz, Jundiaí. Que que é isso, Bruno Ribeiro? O Breno tentou por opinião. Mas foi sub-zero da JHI quem levou a melhor, Bruno. É, compadre. Um touro de genética da JHI. É um touro difícil. Despeça o primeiro competidor invicto da final. Ele tinha vencido os três touros. E o sub-zero é um animal de intensidade. Cresce na montaria. Tira o acento dele. Infelizmente, Breno, na disputa final. Sem nota. Tiniel Gonçalves da Silva. Ele é de Santana, do Araguaia, do Pará. Ele vem no astro da escama de prata. Portão à direita. Obrigado mais uma vez. Analisou. Pediu bem Brasil. Portão para ele. Em cima do astro da escama de prata. Pulando na boca do caixote. Agora pulando picado. Aproveitando o boi. Os juízes avaliam todos os detalhes. Aos oito segundos ele desamarrou e pulou por a bandeira amarela, Bruno. Ele comemora o vice-líder na final. Mais um cowboy invicto que precisava apenas vencer os oito segundos no astro. A autora que articula a traseira. Porém agora ele quebra o cinto de rotação e vai pra frente. Ele vai enxergar a nota nos panéis ali do Atlântico TV. Com opção de outro touro. Gatilheiro da JHI. O Tineal. 74 pontos. E é o novo líder. Vem ele o Emerson Veras do Santos. Ele é de novo repartimentando o Pará. Uma mais batata pra ele. Abriu pra ele. Pulando na disputa final. No alto, no alto. Aproveita o boi. Jogando o braço em hélio, queijo colado no peito. Pranchando pra ele. O juiz desabaria. Aos oito segundos ele vai pular fora de lá. Lejunde aí. Que que é isso, Bruno Ribeiro? A última montaria de 2024. Ele vem do estado do Pará. Rodou 2.500 quilômetros pra chegar aqui na liderança da final. Ele vem no novo tempo do fenômeno, articulando as quatro, pulando explosivo. E ele bem posicionado, estimulando uma espora animal. Somente a matemática dos juízes pra saber se ele toma o título da... Chega a nota dele. 71 pontos é o campeão. De Santa Bárbara do Oeste, o Casca Grossa, Maurinho Bullfighter. De Itatiba, São Paulo trabalhou demais. Ramon Bullfighter. De Santa Bárbara do Oeste, trabalhou gigantemente. Batata Bullfighter. De Vargem Grande do Sul, completando esses quatro anjos da arena. Eu convido ligeirinho Bullfighter. Os nossos salva-vidas a cavalo. Representantes da Fazenda Marjã. Luan, Luiz e Matheus. Representando o estado do Pará. Novo repartimento manda o campeão. O Emerson Veros do Santos. Educação Veros do Santos. Educação Veros do Santos. cilantro- 곁. Educação Veros do Santos. Within 20 horas da wannada. Voltando o tracing redalão. Obrigado.